Olá, meus queridos! Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra tirar o meu crochê braid, pra tirar o meu Nina Plus ou Nina Softex. Eu fiquei aproximadamente 20 dias, ou mais um pouquinho, com esse cabelo. Eu só tirei porque eu achei que a frente já estava feia e quis hidratar meu cabelo, mas eu poderia ficar mais um tempinho aí. Porém, preferi tirar. Vou te mostrar como faz, vamos lá. Atrás, a minha mãe deixou umas tranças soltas, pra na hora de tirar ser mais fácil. Ela ficou escondidinha, mas eu puxei ela pra fora e ela veio. Então, eu comecei destrançando essa trança, que ficou escondida. Teve uma parte também que ela costurou, então eu cortei a parte da costura. Eu senti a linha, né? Você vai mexer aí no seu cabelo e vai ver se tem alguma linha. Se tiver, você corta ou pede ajuda pra alguém pra cortar, pra não cortar seu próprio cabelo, né? Então, eu fui destrançando. O que eu fiz? Enquanto eu ia destrançando, eu já ia tirando o Nina, porque eu quis reaproveitar ele. Eu poderia simplesmente cortar tudo, né? E só tirar os fiozinhos, mas eu quis reaproveitar. Então, eu fui destrançando e tirando ele inteiro. Purchase your track today. Então, eu fui destrançando e tirando ele inteiro. Olha, nessa parte, eu cortei uma linha que eu senti e que tava aprendendo algumas das tranças, né? Da Nagô. Eu simplesmente peguei o fiozinho e cortei. Aí, eu procurei mais alguns, porém eu não achei. Então, eu continuei destrançando até eu encontrar mais linha pela frente. E aí, eu peguei o fiozinho e cortei. Olha, o Nina sai inteiro e tem essa outra parte pra desembolar e tirar o Nina novamente, né? Então, você pode fazer isso com todo o cabelo ou simplesmente cortar tudo e destrançar sem precisar de reaproveitar depois. E aí, eu peguei o fiozinho e cortei. Gente, então, meu marido tá me ajudando a tirar aqui porque eu tenho que trabalhar. E como eu quero reaproveitar o cabelo, sozinho eu ia demorar mais tempo. Então, ele tá tirando, eu tô destrançando e tá bem tranquilo. Então, eu já tirei o cabelo, já lavei. Dei uma hidratada bem rápida nele. Mas eu vou voltar a hidratar ele novamente esses dias porque foi bem corrida. E, bom, eu já fiz um vídeo falando sobre o que eu achei do Nina. Clica ali na nossa playlist de 365 dias que vai tá lá se você quer dar uma olhada. Foi bem tranquilo tirar depois que meu marido veio me ajudar. Porque a gente reaproveitou uma parte e a outra não. Depois que eu for reaproveitar ele, reusar, eu vou fazer um novo vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho